Olá população jacearense, a Secretaria Municipal de Saúde comunica que a campanha de influência foi prorrogada até o dia 30 de junho. Esta é mais uma oportunidade para você que ainda não se vacinou, procurar uma das 8 unidades de saúde básica do nosso município para se proteger contra a gripe. Você que faz parte do grupo prioritário, idosos, pessoas com 55 anos ou mais, doentes crônicos, profissionais da saúde, segurança e salvamento, professores, crianças de 6 meses a menores de 6 anos, caminhoneiros, motorista de transporte coletivo e pessoas com deficiência, devem procurar uma das 8 unidades de saúde ou centro de especialidades médicas munidos com cartão SUS e cartão de vacina.